É isso aí galera, vou pegar aqui um pouquinho da palavra da minha amiga Aline, que tem o canal também aqui, vou passar a perna, toda a sua palavra ali. Bom dia minha querida nação Romeira de Alagoas, estou aqui com o Antônio, Antônio Nunes, de Vídeos e Paisagens, para apresentar para vocês também um pouquinho do nosso Juazeiro, estamos nessa igreja linda, a igreja de São Francisco, minha gente, um dos santuários mais belos daqui de Juazeiro, e é onde acontecem nesse local, aquelas voltas tão emocionantes da Romaria, agora mesmo, olha lá, tem um ônibus fazendo essas voltas aqui na igreja de São Francisco. Minha gente, sejam sempre bem-vindos até o nosso Padim, e fiquem aí ligados no nosso canal, e no canal do nosso amigo Antônio, Vídeos e Paisagens. Um abraço da Salveira! Obrigado, Guilherme Galine! Um abraço a você também, viu? Amém! 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 Amém!